Isso, vambora campeã. Boa. Esse é o desenvolvimento com halteres. Isso, é para esculachar. Boa, valoriza a fase excêntrica. Não largue esse peso, isso. Não largue esse peso. Dá mais. Falhou. Agora lateral. Isso, postura. Vambora. Isso. Lá no alto. Lá no alto, filho. Isso, mais alto. Mais alto. Mais alto. Boa, dropa. São quatro séries dessas. Vambora campeã. Isso. Dá mais. Dá mais. Dá mais. Dá mais. Boa. Muito bom. Primeira série feita. Fala para a galera que você já fez aquecimento, né, filha? Dá para fazer aquecimento. Onde é o aquecimento? É isso. No próprio exercício, gente. Viu? O aquecimento é no próprio exercício. Depois de 15, 20 repetições. Isso aí. 15, 20 repetições. Agora, filha. Descansa um pouquinho, tá? Vai repetir quatro vezes. Eita, pera. Ok? E aí, minha vida. Fazer o que agora? Arnold e elevação formal PNS. PNS. Show de bola. Manda ver aí. Colacha, minha vida. Vambora. Isso. Esse é o Arnold. Muito bom. Muito bom. Perfeito. Perfeito. Vambora? Boa. Frontal PNS. Vai lá para trás para eu gravar. Isso. Bora, campeão. Isso. Pronada. Neutra. Supinada. Isso. Muito bom. Pronada. Neutra. Supinada. Vai, vai, vai. Dropa, dropa, dropa. Repete. Isso. Vambora. Pronada. Isso. Isso. Dá mais. Isso. Isso. Dá mais. Vambora, campeã. Vamos lá. E aí? E aí? Muito, muito bom. Essa é a primeira série, né, filha? Essa é. Mais três dessas, então. Ok? É isso aí, minha filha. Ombro, bola. Ombro, bola. Relaxa. Desenvolvimento alternado e simultâneo. É para te colachar. Isso. Um. Um. Simultâneo. Dois. Boa. Boa, campeã. Simultâneo. Alterna. Simultâneo. Bom, bora, campeã. Boa. Isso. Isso. Dá mais. Simultâneo. Dá mais. Dá mais. Tenta, tenta, tenta. Boa. Ótimo. Aqui, agora. Lateral. Mais uma lateral. Isso aí. Campinha, campeã. Vambora. Lá no alto. Lá no alto. Isso. Lá no alto. Lá no alto. Vambora, campeã. Isso. Deixa arder. Isso. Nossa senhora. Ótimo. Fadigado demais. São quatro séries dessas, tá bom? Quatro séries. É. Agora, supino, colteres. Vambora, guerreira. Isso. Dragon Farma. Pé no chão. Boa, campeã. Isso, campeã. Muito bom. Muito bom. Isso. Isso. Supino, quarenta e cinco graus. Vambora, campeã. Ok. Agora, tríceps colteres. Boa. Escápulas. Isso. Lá atrás. Lá atrás. Mais. Ótimo. Isso, filha. Muito bom. Muito bom. Isso aí. Isso aí. Dá mais. Dá mais. Vai. Isso. Isso. Muito bom. Muito bom. Achou. Chocolacha. Isso. Segura um. Contrai tudo. Um. Isso. Pico de contração. Isso. Isso. Isso dói demais. Eu sei. Strip set, tá bom? Até falhar. Dá mais uma. Dá mais uma. Ok. Calma. Again. Isso. Pico de contração. Isso. Isso. Bora, campeã. Bora, campeã. Vai. Boa. Trupe set. Isso, campeã. Boa, campeã. Boa, campeã. Agora aqui, campeã. Isso aí. Tríceps banco. Na sequência. É, minha filha. Última série. Esculacha. Isso. Pico de contração. Isso. Isso. Segura um em cima. Isso, campeã. Isso. Boa. Muito bom. Última série. Mandou bem pra caraca. Só falta um exercício agora, filha. Esculacha. Último. Não, joelhinho aí. Que joelho no chão. Não, filha. Eu tô fatigada. Então é o seguinte. Quando você falhar, põe no chão o joelho, tá bom? Corpo retinho. Sem joelho. É, mas joelho no chão, não, filha. Eu tô fatigada. Eu sei. É o último exercício. Última série. É, minha filha. Postura. Escápulas. Vambora. Retinho. Escápulas. Isso. Agora desce. Isso. Vambora. É o último exercício. Demônio. Vambora, campeã. Até falha. Falhou. Agora sim. Joelho no chão. Aí. Agora vai. Isso. Postura. Escápulas. Vai. Isso. Isso. Dá mais. Ah, não. Agora aqui, ó. Tríceps aqui agora. É, meu filho. É, minha filha. Muito bom esse treino. Vambora. Esculacha. Tá doendo. Tá doendo. Eu sei que tá doendo. Eu sei. Vambora. Isso. Pico de contração. Isso. 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 Vambora, campeã. Dropa. Dropa. Vambora. Tá fadigado. Eu sei. Vambora. Boa, filha. Muito bom. É isso aí, meus amigos. Treino finalizado. Respira fundo, filha. Dá um recadinho pra galera. Seguir o canal. Se inscrevam. Deixem o like no nosso vídeo. Ativem o sininho pra receber as notificações. E deixem sugestões para os próximos vídeos. Boa, boa. Sugestões para o próximo treino, tá bom? Hoje foi um treino de ombro, tá? A Thais ainda não está em dieta pra definição, né, filha? Mês que vem voltará. Mês que vem voltará pra dieta, pra definição. A estratégia não muda muita coisa, entende? O que muda realmente é a alimentação. O treino continua com uma boa intensidade. O que pode ser mudado, né? É o aeróbico, né, filha? Pode ser com mais frequência e mais volume. Mas fora isso, não. Treino sempre com boa intensidade. Sempre. Então inscreva-se. Se inscreva aí. Beijo. Até a próxima.